Porque eu já fui... Mano, eu odeio ir pra festa de casamento. Eu amo. Não, festa é bom, mas casamento é ruim. Por quê? Aí você fica lá, se fodeu, né? É, não, não... Você já casou duas vezes, mano? Mas é... Você casou duas vezes já? Já, mas... Não, não casei, eu acumulou. Juntou, acumulou, ele ia falar acumulou. Eu acumulei. Acumulei com outra pessoa e eu casei duas vezes, mas eu quero dizer que é bonito, mas eu não tenho paciência, eu já fui em casamento de brother meu que eu fiquei três horas na igreja e eu já tava desesperado pra beber pinga, zoar, comemorar, e se fodeu, vamos lá. Ah, sim. Entendeu? Sim. Eu acho o processo meio chato. Eu gostava dos casamentos que tinha drink. Na igreja? Não, porque eu fazia... Lembra que eu fazia missa, fazia... A gente fazia toda o rolê, entendeu? Até entrar, eu entrava já, me danéu, tudo eu já fiz. Cara, então você sabe fazer qualquer coisa. Qualquer coisa de casamento. É, qualquer coisa. Você sabe fazer o casamento. Amor, em cantar, em relação a cantar, eu já fiz todos os piores públicos que você imaginar, eu já peguei. Tipo assim, teve um show que a gente fez, nunca... Não, vários, na verdade. Todos eram meio merda, porque a gente não era famoso, não era porra nenhuma, né, amor? Então, assim, mas teve um show que a gente fez, que tipo assim, era um jantar. Lá no interior tem muito jantar dançante. Nossa, que nome é esse? Você já vê como é que é bom o troço. Jantar dançante. Eu tô imaginando a galera jantar dançante. Amor, e eu fiz mu... E dali? E eu fiz muito jantar dançante. E aí, tipo assim, era tipo uma apresentação, era um jantar, tipo, sei lá, eu acho que era da... Foda-se também. Era num CTG, eu acho, sei lá, foda-se, não interessa muito o tema. Aí a gente fez o show, só que na hora tinha a apresentação, tinha as coisas que tinha que fazer. Tipo assim, tem um jantar dançante, aí tem um motivo pro jantar dançante acontecer. E aí rolou o motivo, beleza, depois ia ter o nosso show. Tá. A janta, que tem o jantar dançante. E depois tem a dança. E aí depois tem a dança. Aí antes da dança, a gente fazia tipo um periodinho, assim, desses shows, que era tipo, Ah, Raul Seixas, Volário, ou... Essas coisas assim. E, mano, juro por Deus, tipo assim, tava cheio o salão. Simplesmente foi saindo pessoa por pessoa. No meio do show... Não, isso várias vezes, mas foi saindo... Até que saiu literalmente todo mundo, sobrou tipo seis pessoas em todo... Juro, tipo assim, seis casais, assim, em tipo todo o salão, sei lá, pra duzentas pessoas. Ai, que horrível. E aí, tipo, o dono da banda, ele era baixista também. E aí ele falou, tipo assim, e era na cidade, Natal da banda. Nossa, mano... Ele devia estar indo pra ser assim, mano, aqui não é bota pra quebrar. É hoje, papai. É hoje que nós vamos botar pra quebrar. Então, tipo assim, e assim, interior, todo mundo meio que, tipo assim, ainda mais na cidade, Natal, todo mundo se conhece, na cidade, Natal da banda, todo mundo se conhece. Aí, mano, saiu todo mundo, cara. Aí todo mundo ficou, tipo, pô, mó tristona, assim, pá, né? Pô, que foda e tal. E aí, até no final, tipo, ele falou assim, bom, agora, pelas... Tipo assim, agradecendo o carinho das pessoas que ficaram, a gente vai, tipo, oferecer um CD que a gente tinha... A gente tinha CD pirata da nossa própria banda. Que a gente tem, tipo, doze volumes. Eu participei de, tipo, seis volumes, eu acho, sei lá. A banda tem, sei lá. Na época, até a hora... Até a época que eu saí. E aí, era... Era pirata já. O... O... Coisa... Porque eu não sabia nem o que era, tipo assim. Na época, lá no interior... Ah, moça, esses negócios de pirataria não tem esse negócio, não. Aí, aqui, agora, tipo, lá, sendo profissionalzona, eu olhava... Aí, tipo, tinha, tem a diferença, né, do CD, pirata, não sei o quê. Coloca no computador e já... E aí, no nosso, a gente já era o pirata, já. Não era o... Já era pirata. Enfim. É... E eu achei... Eu ia ser uma coisa... Só que, assim, vendia de, tipo, caixas, tá? Tipo assim. E aí, a gente tinha a porcentagem do CD, de quantos a gente conseguia vender. Era quanto um CD? Eu acho que era o... O sem capinha dura era, tipo... Eu juro pra vocês. Tinha opção. Tinha, amor. Tinha 100. Capa mole, capa... E aí, tinha, tipo, sabe aqueles que abriam o CD? Aí, tipo, a capa mole era, tipo, acho que era 15 reais. Tinha aquele de papelãozinho, né? É, e eu acho que... O platicuinho. É, e o papelãozinho, é. E o de... Caixadura. De DVDzinho. Tipo acrílico, né? Era, tipo, 20, 25 reais, eu acho. Ai, carai. A gente arrasava, amor. Então, esse show foi uma bosta. Não, é, pois é. E aí, ele ofereceu, assim, Nossa, todo mundo saiu acabado, assim, tipo, assim, Destruíram o sonho, sabe? Sabe que nem aquele meme? Destruíram o meu sonho. Foi babado. Mas você... E tem um bilhão... Imagina, 10 anos. Tem um bilhão de histórias. Tem umas que são meio pesadas. Eu nunca toco ainda muito nesse assunto. Aquelas... Não, não é tão pesado assim, né? Eu odeio... O problema...